É isso aí rapaziada, Mestre do Brazo novamente na área aí Tamo junto no pagode aqui na praça aqui ó Daqui a pouco vai tá rolando um pagode aí Certo rapaziada, tô envolvido, meu compadre Denis Patulino Certo aí Cristian Dimitri já tá aí na área Dedé, Marrom, toda rapaziada aí Patulino, é isso mesmo? É isso mesmo, o pagode vai pegar fogo aqui na Praça de Santa Cecília, aqui no Penteado Mas ainda dá tempo de chegar Se o vídeo chegar a milhão, vocês colam aí pra curtir o samba, hein É o seguinte, se liga no som do bar, hein rapaziada Esses rapaziadas já estão aqui na hora de contar o que vai tá conversando com a guarda, rapaziada A padrão de ataque Quê é isso? Vamos lá pra curtir com a guarda Vai começar ou não começar? Vai começar Vamos lá pra curtir, vamos lá Já dele, vamos lá pra curtir, vamos lá Vem, vem, vem 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 Vem andro Vem inmarro Tem dizer que tanta Tem de morda Já é Tem morda do justi bibi Ford Gela de Gela de Bela de Falaise O que você falou, benutamente? Um Justi bibi Justi bibi Justi bibi Marro Isto é assim, cara Isto é isso aí, rapaziada I industriali ou pagode começa mais ou menos assim, ó Começa mais ou menos assim, ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL